A droga estava em malas de viagem escondida dentro de um contêiner misturado em meio à sucata de ferro. O carregamento, com cerca de 430 quilos de cocaína, foi embarcado neste navio cargueiro de bandeira italiana, no porto do Rio de Janeiro. O destino era a Bélgica na Europa, mas antes fez uma escala no porto de Vila Velha, onde a droga foi descoberta. O navio cargueiro está transportando cerca de 400 contêineres. A suspeita que um dos compartimentos estava com a droga surgiu a partir de um cruzamento de dados. Nos tabletes de cocaína, o nome Kali sugere que a droga tenha vindo da cidade colombiana, famosa pelo plantio de coca e pelo tráfico internacional. Tanto a Receita quanto a Polícia Federal ainda não têm informações de suspeitos. O principal indicativo é que o carregamento da droga pode ter sido comandado por organizações criminosas brasileiras que atuam no tráfico internacional. É uma organização criminosa internacional, enraizada aqui no Brasil, assim como em outros países da América Latina, de onde a droga veio. E também outros criminosos da Europa, para onde provavelmente seria o destino final dessa droga, onde ela seria comercializada por um preço muito maior do que ela vale aqui.